Então senhora, como é isso cá? Que susto que apanhei! Não faça mais isto! Não, não, não. Que susto! É, cá estou banho, graças a Deus. O lombo está bom? Está bom, tá, tá. Precisa mais umas achasinhas, mas é para os lombos daqueles que estão a cortar achas. E vai-se fazer um chá de achas, não? Um chá? Um chá de achas. Também serve para cá, algum que beba muito. Beba um chá de achas, faz-lhe banho e dá energia. A CIDADE NO BRASIL 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 V 없습니다 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL Muito obrigado. Ele é um fresco. Para tomar alguma. Isto não é preciso? Não, não dá para que ele fardente. Tem que meter a tampa ali em cima. E aí, mulher, mete-se a tampa ali ou não é preciso? Mete um bocadinho a tampa. Mas não metes depois de lá ficar muito tranquilo. Sim, 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 sim. Isso que é pequeno, é tão pequeno. Não? Isso que é pequeno, é tão pequeno. Se não tivesse ficado em casa, só tinha vindo quase na hora de comer. É fumo, ué? É fumo. Não, anda cá. O que está agora? O que está agora? Tem que acolhar o que está trabalhando. F*** ai. F*** ai. F*** ai. F*** ai, F*** ai. F*** ai. Volvo checou uma passo. Uma passo? Uma passo. Estou te ouvindo dizer que estou te enganado, não foi? Enganado e que maneiro! Ah, bom! Só não acenso é para a volta, não é? Estou cansado que já não vou dessa vez. A volta estava fechada lá atrás, não sabia abrir o foito se está cansado. Estava fechada. Estava fechada. Olha essa colherzinha, não te passas muito ao frio, que fez essa colher. É um gosto que está a trabalhar. Bem bom. E fez essa colherinha fui eu. Não é todos fazem isso. É, veio a ser, veio a ser. O meu irmão que morreu, eu dei-lhe um carinho a ver se esta mão. Tinha duas. Tinha duas daí, não? A partir eu vou fazer com uns pregos à frente. É melhor, é melhor. Dá-me coar, vou-me coar. O meu irmão. Olha, 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 olha. Encosta-te ao lume, encosta-te ao lume. Ah, vó, manda-me custar um que está aqui a pular que nos fará. Vira-te, vira-te, vira-te. Estás tu, é, vó? Vem, pá, para aí. Ah, mas um maço está aqui. Não, eu vou fugir já. Não, não, estou lá dentro amanhã fazer um amanhã. O que é que viste aqui a fazer? Deixa-me pescar. Vim ver como é que está. Olha, estás a ver ela ali? Estou. Para a minha irmã lavar a louça. Ah, para ela lavar a louça? Oh, olha aí ela. Ah, está a vir-te a lavar lá atrás? Não, não, não faz direito. Vim, olha, olha aqui para mim. Eu nunca vi, nunca vi uma coisa igual fechada ali atrás e o portão aberto. Vocês é que me fecharam, vocês é que me fecharam que queriam me fechar na casa. E ela a chamar, chamar e o portão aberto. Já viste a obra? Já viste uma coisa? A tua mãe está a fechar muita banheira. Muito bom. É cá nunca vi uma mulher fechada ali atrás e o portão aberto. Vistei umas porcas para matar e nunca mais vem à tua casa. É, vamos para a mordeste o quê? Ó, o que é isso? Tu se nas vinheste? Um alé. Ó, tu se vinheste, é um favor. Isto nas vinheste, são cinco. Ah, está a fazer o ontem. Está a fazer o ontem. Ela morreu e tu nas a fazer o ontem. Não foi, não, não. Não foi, não. Tu ainda me queres meter lá para a bruleira e dizes que... Não, esteja... 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 Não, esteja, não... Vamos separar... Ou ir, não... Ela é chapa dupe, não. Mas, o que é isca? Omens inventos... Aqui não estava em午aju so Araguinho e Ped trenchi... Qualquer copa tava aqui? Ela é assapada aqui. Ah, Trumpa tava aqui. Lão, lo, lo, oきão, onde está? ALLEN Lá cá, que a ti leva esse copo e traz as creme de ruiz. Ó, ó, ó Hélio. Essas pessoas, eu não sei se há alguém aí que quer meter o coxinho ou um coxinho assim, queres um sumo fresquinho, queres um coxinho fresquinho, queres um coxinho fresquinho, vocês se apeteceram, vocês dizem na teia cuxa, ok? Ó cá. Se há com um cuxo de vergonha, Fá bom cá abaixo eu não vou meter nada a ninguém. Ou seja, estão se quiseres, já são grandes. Ou seja, lá que se mete a se quiser. Não é claro. Estás a gostar de estar? Estás bem arregaçado? Estás lá de nenhum verão aqui. Estou a sentir um pouco de calor também. Estou a sentir um pouco de calor. É pá, estou a sentir um pouco de calor. E sabia que era para filmar o pé de lume e já sabia que ia ter calor? Não há nada, aqui está quente, está um bocado quente. Isto é por Deus. É, isto é muito por Deus. Estão a apanhar um vento de canás. Estão a ter-te na furgão. Estão a ter-te na furgão. Estão a ter a ficar de fogão. Estão a ver de traseboada. Estão a ter-te para ficar assim. Estão a ter-te aqui. Estão a ficar no couro. e isso aqui é tábua para a mesa? é eu esqueço estes prox os prox já viste? as minhas as minhas tem uma torta o que você acha que é isso? no não não eu acho que é isso é isso não é? é que eu acho que é isso a gente vai ter a gente é é eu acho que é isso E aí eu vou pegar aqui para... Vamos fazer os jogos. Vamos fazer os jogos. É para estar agora. O Jamelo, o outro pode. Ele estava a dizer, mas... Vida, vida, vida. Vida, 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 vida. Vida aqui. Vida, 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 vida. Vida, vida, vida. Já está a pegar. Tira. Olha. Vá para achar um lorinho. Vida, viva. Vida, vida, vida. Olha que está soz. Não pegou nada aí. Você sabe que a cabeça mora, era mexer os trumes, com o copo na outra mão, e os trumes pegados no meio da panela. Estava, estava. Estava, estava, estava. Está, 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 está pegado aí, nada. Está, está pegado aí. Já veio? Estou lá pegado na panela? Está. O homem estava a ver água. Não faz mal. Olha que eu tenho aqui uma pessoa que está a ver. O homem estava a ver água, não tinha potes de ir ficar preso. Ah, estou a ver que sim. Bom, sim. Vá dizer a tia que tem uma concha, uma concha grande. Uma concha grande. A concha froada. Não! O inox. É, é. A concha froada do inox. É, é. É, é, é. Já não havia o produto, só mais uns dias. O que é que está a ver? É, é. É, é. Agora, a tia, não vou dar. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É. É, 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 é. Olha o prato de rome, não é? Isso dava um tempo. A gente dava isso no pão. As iguais santos, como é que está? A gente foi, a gente foi, a gente foi por lá. E metia-se, e metia-se nas varendeiras de pão de milho. Nas varendeirinhas de pão de milho, a gente estava aqui, e consolava-se a minha mãe que os via em casa. Cabeava a comprei por rome. E a gente consolava-se a minha mãe que mais era. Acho que era. Acho que era. Olha lá. Uma caneca para que entrei-a. Até aqui. Até aqui. A iguais até aqui. A iguais até aqui à espera para a gente lavar a panela. A panela agora é lavada. E se torna outra vez a meter mais de rome. A lavada todas as vezes. Se tiver ver, eu vou dar uns fogãozinhos aqui para dar uns fogão verde. Ah, uns fogãozinho verde, é com os verdes. É, é. 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 E agora quem é que vai meter a mão aí dentro? Para puxar a ver um bocão logo aqui. Igual que não. É o que isto anda para dar-me por lá. Os fogãozinhos verdes. Não está? Não. Não vai trazer água fria porque está muito ruim. Está muito ruim. Este aqui está para cima. É. 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 Está bom para a louça. Está bom para a louça, não é veio? É. O que é que chegou? É. 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 E aí E aí O prontão que o qual é que é que é o prontão? O prontão? E tá bom, só pra cá Tá bom, só? Tá bom, só pra cá E aí E aí, tá bom e é isso é muito as manobras que a gente faz com as panelas e aqui tem que andar sempre o empim isto aqui tem que se lavar a segunda vez para não pegar as coisas outras é para não pegar a segunda vez não fica tudo pegado e não presta E assim também há sempre limpeza não é? As velhas vamos cantar a ver se posso gravar da forma que é preciso As velhas vamos cantar a ver se posso gravar da forma que é preciso